quero ouvir gostaram aí da minha apresentação Olá rapaziadinha, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Luan Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso Como é que vocês estão, rapaziadinha? Tá calor aí onde vocês moram? Tá frio? Fala pra mim, porque aqui é o bagulho o seguinte, hein Tá daquele jeitão, tá? Nubladão, tá ligado? Tá começando a fazer um friozinho, por isso que eu tô aqui, ó Com a minha, ó Minha toca e meu capuz Pega seu bobojac, sua toica, porque faz 10 graus em Balneário que moriu Mentira, faz 20 e pouco Como é que vocês estão, rapaziada? Hoje o bagulho é o seguinte, hein Vamos fazer uma coisinha, a Duda tá ali, ó Olha lá, ó o frio, ó Tá com frio, meu? Tô, rapaziada, vou botar um casaco É, né, vou botar um casaco aqui ainda Estamos no outono, como eu falei E a Duda tá começando a ficar com frio A gente tá começando a ficar com frio E é o seguinte, hoje a gente vai fazer algumas comprinhas Visando já os pais da Duda que estão chegando por aí, né? Onde fica isso? Cometi Deixa eu ver Pra apagar todos os meus olhos Meu Deus do céu O namorado de vocês é assim também, gente? Namorado, vocês também aí, meninas que assistem a gente aqui, né? Vocês são assim também quando vão se maquiar, ó Colocam... Como é que é? Colocam um monte de coisa, ó É, eu posso com todo o tempo que eu vou botar É, enfim Em breve eles estão vindo pra cá E a gente já pensando na visita deles A gente vai fazer algumas comprinhas hoje pra esta casa Primeira coisa que a gente vai ver Se a gente acha, procura Um cobertor, né? Um cobertor pra eles Uma manta Um negócio, um edredom Mais pesado, talvez Pra suportar o frio Porque como eles são lá do Piauí, meu irmão E lá é 40 graus Todo dia, praticamente Eles não estão acostumados com frio E como aqui tá começando a ficar muito frio Acho que eles vão sofrer um pouquinho, né, meu bem? Sim Então... É, 25 graus Já tá tremendo É, 25 graus, 27 graus O pessoal lá de Terezinha já tá tudo se acobertando E tá com frio Mas enfim, eu também era assim Então faz parte, eu entendo Antes de qualquer coisa, rapaziada Já vai deixando seu like nesse vídeo Se inscrevendo no canal Tem vídeo todo dia aqui Então pra você não perder os próximos Clica no botão vermelho que tá aparecendo aí embaixo Se inscreve Faça parte também Dessa família maravilhosa É ou não é, meu querido Melas? E a rei, ele tá aqui também Fala comigo, pretinha E aí, mano Gente, estamos começando a assistir uma série Que eu vou falar pra vocês, hein The Vampire Paradise, né Que é o famoso diário de vampiro Meu irmão Esquece Nós estamos assistindo faz o quê, meu? Uns 3, 4 dias Já assistimos o tour de temporada O bagulho tá louco Eu gosto de série Maria Filha da mãe O cara passa aqui fazendo zoada Cadê? Quem foi? Quem foi? Olha lá, ó A postezinha lá A postezinha lá, ó Isso aqui já Toda vez que faz barulho Eu já venho aqui Já vejo o que é Eu gosto de assistir Essas séries dos anos 2000 Porque eu acho muito da hora, tá ligado? Essa era de 2009, 2010 Mano, eu acho muito massa Essa época É uma época que eu lembro Como eu era Que eu era criancinha e tal E eu fico Mano, tu não assiste Essa série desse tempo E agora que eu tô me assistindo, tá ligado? Nova aquisição aqui, hein? Vou mostrar pra vocês Aquisição Aquisição Ave Maria Aquisição de adulto Vai lá, vai lá Vai lá A panela de pressão, meu irmão Pra não fazer comida Pra não fazer feijão Pra não fazer carne assada De panela Agora vai ter comida, menina Agora vai ter comida Ai, meu Deus Pra ajeitar isso aqui Gente, chegamos aqui na van Vocês conseguem perceber O que eu falo pra vocês O bagulho do frio? Aqui, ó Que as roupas que estão sendo expostas aqui Agora é só bagulho de frio, tá ligado? Ainda bem Esse aqui eu vi naquele dia É Esse daqui deve ser quente pra caramba, velho Ainda bem que como a gente vê de Londrina Lá, a gente passou um pouco de frio Então a gente tem algumas roupas, tá ligado? Diz que esse ano Tá sendo... Ai, caiu um negócio no meu ovo Diz que esse ano Tá sendo mais frio que nos outros É Bem no ano que a gente vem Vamos nessa A gente acabou de chegar aqui Ai Foi sem querer, meu bem Foi sem querer Estamos dando uma olhadinha nos panos de prata aqui também A Duda quer levar os bonitão, tá ligado? Desses assim, ó Bonitão Eu por mim, meu irmão Eu levo os que tem nome Sexta-feira, segunda-feira Assim, ó De vó, tá ligado? Ó, ó, ó Ó o de vó Ó o de vó Tá ligado? De vó se é que é melhor Exatamente, claro Aqui, ó Lá, doce, lá Entendeu? Agora chegamos Aqui é onde a gente tá querendo mesmo Olha, ó Tem toda a cor, meu irmão Tem verde, tem rosa Tem cinza Ah, esse daqui é mais pesado Eu acho, hein Cobertor Queen Esses Tem cinza aqui, ó Bem gostosinho É? É bom? Cobertor Queen 70 reais A gente achando que só tinha aquela parte lá, meu irmão Mas, ó aqui, ó Olha o tanto de coisa que tem aqui de cobertor, de edredom Ah, eu acho que esses daqui são melhorzinhos, ó Porra, maior que a Duda, velho 312,30 reais 420, não, meu bem Desses aí, não Olha ali, olha ali, olha ali, ó Tá aqui Esse daqui é bonito, essa cor? É, tem um cinza O cinza ia combinar mais, né? Tu gosta dessa cor aí? Gostei Então, por mim, pode ser essa daí também Acabaram de levar o nosso carrinho Eu tinha deixado o carrinho quieto, assim, tá ligado? A gente foi dar uma olhada nos edredom Quando a gente voltou Cadê o carrinho? Aí tá aqui Vamos ter que pegar outro Mas tudo bem, né? Faz parte Ora, puta que padre O que esse cara tem na cabeça, meu irmão? Interprete Meu Deus do céu Vai Beleza Uma coisa já foi resolvida Agora, qual a outra? Mas esse aqui é pra gente ou é com os meus pais? É pros seus pais Que depois vai ficar pra gente, né? Que não é besta, né? Eles não vão levar embora Ou vai morrer de calor lá no Piauí Com um negócio desse Tem uma coisa que a Duda quer E faz tempo que ela tá procurando E tá falando sobre É isso daqui, ó Roupão, tá ligado? Só que esses roupão aqui é meio que infantil, né, meu irmão? Mas tudo nem eu gostar não Da Minnie, meu bem Rosinha Olha, meu bem 120 reais Ia combinar contigo esse daí? Aí aqui só tem mais infantil também, ó Aqui infantil, infantil Oh, meu Deus Deixa eu pegar então esse carrinho Quero ver quem é que vai pegar esse carrinho de mim aqui agora, meu irmão Eu quero ver quem vai pegar Ó, aqui tem mais o quê? Aqui tem... É dedom aqui E aqui roupão Cobertor infantil Não é Não tem Onde é que tá aqueles roupão que a gente viu da outra vez? A gente viu uns roupão aqui da outra vez E era... Que não era... Não era infantil A Duda tá... Doida com o negócio do carrinho, meu irmão Eu vou andar com esse carrinho na minha mão Eu não vou soltar Eu não vou soltar esse carrinho Meu Deus do céu O carrinho quase me batendo aqui Gente, nós somos filhos de Deus E vamos aproveitar uma promoção também Ele é menos quente, tá ligado? Ele é mais fininho e tal do que o outro Mas nós vamos levar porque estamos precisando também Você tocou num ponto agora O Melas O Melas O Melanina é branco e solta pelo pra caramba Então num bagulho desse aqui, meu irmão Vai ficar só cheio de pelo dele Leva um cinza, então Pronto, gente Acabamos de comprar Acabamos de sair lá da van Tá tudo aqui, né? E agora a gente tá fazendo o seguinte Pegamos aqui o estacionamento da van Vamos sair do outro lado da rua Porque isso aqui vai sair lá na Atlântica Tá ligado? Porque é onde tem a praia, né? Então a gente vai voltar pra casa Vem na praia De boinha, né? Chegar em casa Preciso... É... Preciso tomar insulina, eu acho Quando tiver em casa e tal E aí a gente vê se come alguma coisinha também Assiste a série, entendeu? Mas o que foi? E é isso Me ajuda aqui, meu irmão, tá? Pega aqui o outro lado Eu levo uma, eu levo uma Não, o que foi? Não, é... Eu acho que eu tô tendo... Acho que minha glicose tá alta E aí eu... E aí eu me sinto... É... Eu fico... Eu fico travadão, né? Vou sentar um pouquinho Respira, respira Segura aqui, deixa eu... Eu vou fazer a... Eu vou medir aqui Pra isso aqui que eu tô... Tá com calor? É... Meu bem... Você tá me deixando preocupado? A gente tá um pouco longe ainda Tô bem, não, tô bem Acontece, gente Isso aqui é normal, né? Mas o que foi? Você comeu demais? Não sei Eu acho que eu... Eu acho que eu não medi muito bem a glicose antes Ó 372, meu bem É Olha o tamanho disso aqui, ó Tá muito fora do verde Que era pra tá Tá, então... Eu tô tendo hiper... Hiperglicemia, tá ligado? Que é quando a glicose tá muito alta E quando acontece isso Eu me sinto meio travado, tá ligado? Tipo... Eu não sei explicar exatamente o que acontece Quando tem hiperglicemia Mas eu me sinto meio travado Minhas pernas, tipo... Sei lá Você quer sentar um pouquinho, esperar? Hiperglicemia nada mais é que o alto nível de açúcar no meu sangue Causando assim uma hipotonia muscular A resistência do meu músculo diminui E eu me sinto travado E é exatamente assim que eu estava nesse momento Tendo dificuldades até pra andar Eu precisei de alguns minutos pra me recompor Não, tô... Gente, já tô... Deu uma melhoradinha A gente ficou sentado ali um pouquinho Como eu falei pra vocês, ó A saída da van aqui A gente atravessa, tá ligado? E sai do outro lado na Atlântica Quer sentar quando você tá ali no banco? Tá, pode ser Um pouquinho pra você respirar A gente senta um pouquinho ali Só que eu tenho que chegar em casa pra tomar insulina Eu fiz e cometi o erro de não vir com insulina, sabe? A gente sempre carrega a insulina e tal Só que agora dessa vez a gente veio sem bolsa, sem nada A gente veio só ali na van rapidinho comprar essas coisas A gente veio sem bolsa, sem nada Então eu não trouxe a cabineu trazendo a insulina A gente tá na Atlântica já, né, minha mãe? É, vamos chegar Mas você vai querer ir, então? Pra casa? É Pode ser Vamos atravessar ali do outro lado A gente senta um pouquinho Depois a gente vai pra casa Mas, gente, fiquem tranquilos, isso é normal, né? Não deveria ser normal, na verdade Mas acontece por frequência até Como eu falei pra vocês já em outro vídeo Eu não tenho tanto controle assim da minha diabetes e tal Queria ter mais controle E é exatamente isso que a gente tá tentando fazer, né? Tentando praticar exercício Tentando fazer uma dieta melhor e tal Olha, o pessoal foi no exercício Tem que ir pra praia O pessoal tá ali, ó Jogando e tal Mas é isso Vamos procurar um lugarzinho pra sentar? Vamos Vamos Pronto, gente Chegamos em casa E agora eu vou tomar minha insulina, né? Pra quem não sabe Eu falei num vídeo sobre É isso daqui, ó De acordo com o que deu lá O teste e tal 300 e pouco Eu tenho que tomar Uma certa quantidade de Umidades de insulina E é isso Daí eu tomo E espero Ficar bem Prontinho É isso então, pessoal Vamos ficando por aqui Vou agora ficar quietinho um tempinho aqui Tentar me recuperar, né? Esperar fazer efeito a insulina E é isso Já chegando em casa Tá ali as compras As compras tá ali em cima Agora a gente vai organizar ali o quarto Vou deixar tudo bonitinho Depois que ficar bem Depois que ficar bem Espero vocês amanhã Nesse canal O canal tem vídeo todo dia Então se inscreve aí Pra não perder o próximo Vai deixando seu like E foi só um susto, tá? Tá tudo bem Acontece às vezes Acontece às vezes Tamo junto Muito obrigado pelo carinho de sempre É nóis Até amanhã Um beijo Valeu Falou É nóis Fui Hoje é dia de ver De se organizar Não basta querer Tem que saber chegar Então você pensa um pouco Com esse mundo louco Talvez não tenha outro dia, não Hoje é dia de ver De se organizar Não basta querer Tem que saber chegar Então você pensa um pouco Com esse mundo louco